O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar Jesus está No meu barco pra me socorrer A luta é grande, mas bem maior É o seu poder Mas não conseguem me derrubar Porque Jesus, meu rei, ao meu lado Sempre está O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar O caminho é espinhoso e longo Mas eu não vou parar Eu sei que em breve a minha vitória virá Deus me prometeu Eu sei que só Ele pode me dar E é por isso que em Jesus vou confiar E me balança pra lá e pra cá O vento sopra E me balança pra lá e pra cá Mas eu não caio não E nem saio do lugar E nem saio do lugar Tudo me falo não E nem saio do lugar Ou quem não silica O vento sopra Legenda Adriana Zanotto